A décima edição do Festival de Cinema de Tribeca, em Nova Iorque, arrancou o som da música de Elton John. O cantor deu um concerto grátis, foram apenas seis canções, mas os fãs que ficaram com água na boca puderam assistir à estreia do novo documentário sobre o artista. O filme, realizado por Cameron Crowe, retrata o percurso criativo de Elton John, incluindo o disco em que ele toca com Leon Russell. Foi uma ideia de Cameron Crowe. Quando ele descobriu que eu estava a fazer um disco com o Leon, disse que queria estar presente. Eu disse, claro que sim, porque Cameron é meu amigo. Ele esteve presente durante todo o processo e aqui estamos nós, dois anos depois, a estrear o filme no Festival de Tribeca. É inacreditável. O estilo de piano foi... The Bang Bang Club foi outra das obras apresentadas durante o festival. O filme conta a história verídica da amizade entre quatro fotógrafos que retratam o fim do Apartheid na África do Sul. A fantástica rodada. Absolutamente. Did I just get a job? So, you decided to drown off with these crazies, hein? Oh no! You ready? You're lucky because you're white. Everything Must Go é o primeiro filme de Dan Brush e relata a história de um homem que perde o trabalho e a mulher. O Festival de Cinema de Tribeca foi lançado há 10 anos como parte do esforço para reabilitar o bairro devastado pelos ataques de 11 de setembro. Aren't you a little old to be drinking that Slurpee there? And... Aplausos Aplausos Aplausos